O que tem de mais moderno nas áreas de defesa e segurança está na LAAD, Defense and Security. É o maior encontro do setor da América Latina, que reúne 450 empresas nacionais e estrangeiras. Delegações de 80 países participam do evento, que deve receber cerca de 38 mil pessoas. Na LAAD são apresentados os lançamentos e as inovações tecnológicas dos setores de defesa e segurança. É uma oportunidade para as Forças Armadas e as polícias de diversos países conhecerem os novos equipamentos, que podem ser comprados aqui mesmo na feira. O Brasil representa a parcela significativa dos investimentos militares na América Latina, com projetos estratégicos voltados à modernização e reaparelhamento das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública. A indústria da segurança é responsável por aproximadamente 4% do PIB do Brasil. Para o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o setor é estratégico para manter a paz e também para a economia brasileira. É um setor relevante para o crescimento econômico, que tem efeitos multiplicadores. Um setor que rompe a fronteira do conhecimento científico, com aplicações de caráter dual. E abre perspectivas que se multiplicam na geração de empregos, na renda, nos royalties, nas exportações e nas receitas. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, abriu a 12ª edição da LAAD. No discurso, ele disse que é necessário investir na modernização das Forças Armadas. Mourão destacou ainda que o governo tem agido para impulsionar a economia, especialmente com as reformas propostas. Minha presença aqui tem a finalidade de afiançar a todos os senhores que o presidente Jair Messias Bolsonaro está engajado em promover reformas estratégicas para destravar a nossa economia, criando as melhores condições para que o livre comércio seja alavancado no Brasil. O exemplo disso, na área econômica, é a elevada expectativa de que, nos próximos meses, o Parlamento brasileiro aprove a nova providência e, em sua espeira, a reforma tributária. Hamilton Mourão visitou os estandes da LAAD e participou da assinatura do contrato da Marinha do Brasil para o projeto de aquisição de novas corvetas da classe Tamandaré, que são navios de porte médio, utilizados para escolta e patrulhamento. Vão dar à Marinha um poder de combate, um poder de patrulhamento da nossa Amazônia Azul, muito maior do que ela já tem hoje. E isso foi muito bom para todos nós.